Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu tô devendo pra vocês o tour pelo novo apartamento, né? Mas eu vou fazer o tour pela sala, pela sala desatualizada, né? Porque ainda tô esperando a mesa chegar, que ainda não chegou. Aí pra não deixar vocês muito curiosos, né? Que eu sei que tem muitas meninas, teve algumas que até me pediram no zap foto da sala. Eu vou mostrar pra vocês, gente, mas eu também só vou mostrar a parte da sala pra vocês, tá bom? A parte que é integrada com a cozinha. Mas a cozinha eu já não vou mostrar. Deixa eu ir por aqui. Pronto, gente. Aqui é aquele hack que eu fiz. Não sei se vocês lembram. Não sei se vocês lembram. Aqui é o meu quarto, que é o quarto da mãe, né? Não, eu vou mostrar a cozinha, como eu falei pra vocês. Aquele tapete, gente. Aquele tapete. Aqui é o sofá. Deixa eu ir pra cá. Aqui é o sofá, gente. Sofá ali. Aliás, os quadros. Vocês estão vendo? Deixa eu chegar mais próximo. Gente, eu troquei o sofá, sim. Esse sofá é maior do que o outro. Mas por que que eu decidi trocar esse sofá? Porque eu achei esse mais bonito, gente. Achei esse mais estiloso, é de cor, é mais fácil de limpar. Sei fazer aquela limpeza, né? Que eu ensinei pra vocês aqui no canal. Mas... Esse daí é muito mais prático, gente. Aqui é a cadeira da mãe, né, gente? Aqui vai ficar uma mesa, gente. Tô procurando uma mesa. Vai ficar mais ou menos daqui pra aqui, assim. Ali, gente, eu tô pensando... Não quero mostrar a cozinha, gente. Pra deixar vocês bem curiosos. E aqui, gente, eu tô pensando em colocar uma paradeira. Aqui, deixa eu... Ó, gente, ficou muito bonitinho. É um ambiente muito claro, gente. Muito tranquilo. Vou mostrar também a varanda, gente. Também tô pensando em fazer umas coisas legais na varanda. Os quartos também, gente. Eu só vou fazer pelo tour, quando eu fazer o tour completo. Olha, gente, bonitinho. Deixa eu ver... Mostrar pra vocês desse ângulo aqui. Tá vendo? Ainda falta, gente, eu comprar a cortina, que eu não comprei. Olha, gente. Super clarinho. Muito bom. Muito legal. Gosto muito daqui. Aí, gente, na hora que a mesa chegar, eu vou fazer um tour completo pela casa. Porque a cozinha, gente, também tá bem bonitinha. Bem bonitinha mesmo. Aí, coloquei um zarrinho ali. Vocês tão vendo? Tudo branquinho, gente. Eu adoro coisa branca. A santinha ali. Ali, gente, olha as roupas que eu lavei. Lavei um montão de roupas. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente. Um monte de roupas que eu lavei. Gente, aqui é as caixas do supermercado que a gente trouxe ontem. Aí, quando for mais tarde, o Carlos vai colocar no lixo. Aqui, gente, é o meu quarto, né? Aqui tá meio bagunçado por causa dessas caixas. Mas já já eu vou dar uma organizada neles. Tô pensando, gente, em colocar umas cadeiras aqui. Não sei. Vou ver como é que fica. Pois é, gente. Não quero que vocês vejam a cozinha, gente. Espero que vocês fiquem bem curiosos. É isso, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, gente, dá um joinha. Se inscreve no nosso canal. Que eu vou agradecer muito. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.